Mas não aviso que meu improviso é sério, é ciso, não é de brincar. Otário com aço, eu mando pros passos, pensando eu chamar. Negra ali, na periferia, pros grandes palcos, pros grandes encontros, pras grandes parcerias. Você tá fazendo uma homenagem linda pra Juvelina. E o que você escolheu pra cantar pra gente agora? Luz do Repente. Conta um pouco dessa música na sua vida. Ah, essa música é especial porque eu deixei até por última, né? Porque quando eu ouvi, eu falei, essa mulher é muito malandra, essa mulher é muito embaçada. O que é isso que ela fala nessa música? Versando, eu faço o bicho pegar. Eu sou, mano. Eu vou me aventurar a cantar, mas assim, não é fácil, né? Porque a gente tem que viver pra ser, né? Pra vir de dentro pra fora, você tem que viver um pouco daquilo, né? Que nem o rap, né? Não é qualquer um que vai fazer se não viver um pouco dessa história. Simbora. Vamos aí. Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair. É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só me mostrar. É, o que aprendi. Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o pagode e não deixo cair. É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só me mostrar. É, o que aprendi. Eu sou partideira da pele mais negra que veio e que chegou para improvisar. Já vi portideiro que nunca vacila Entrando na fila, querendo versar Mas não aviso que meu improviso É sério, é ciso, não é de brincar Otário com aço, eu mando pro espaço Eu sombo, eu faço o bicho pecar É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, o que aprendi A luz do repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Na linha do pagode, só peça quem pode Quem sabe somar e não subtrair Não sou diamante, safira, esmeralda Não sou turmalina, nem mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade E a perula negra passou por aqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, 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 só vim mostrar É, é, o que aprendi Na feirinha da pavuna, tem giló e tem caqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, 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 só vim mostrar É, é, o que aprendi Com o bagaço da laranja Engasguei, mas não engoli É, 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 sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Homenagem à jovelina Mas quem canta é negra ali É, 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 sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi O que aprendi O que aprendi Sabe a jovelina